Eu sou o Ismael dos Anjos, eu sou jornalista e fotógrafo e tenho 29 anos. Eu me formei primeiro em jornalismo, na UFMG, em Minas. Vim para São Paulo em 2010, eu estava com 22 anos, para trabalhar com jornalismo. Apesar de ser um trabalho que eu achava muito legal, aprendia muita coisa, eu sentia muita falta daquela coisinha que quem faz jornalismo sempre tem no fundo, de contar uma história que realmente acha que precisa ser contada, contar algo que faça a diferença na vida de alguém. E quando surgiu Mariana, para mim foi um tormento na cabeça de, meu Deus, o que é isso? Eu sou mineiro, eu tenho parentes que moram em Mariana, e eu fiquei com aquilo, assim, eu fiquei todo dia lendo todas as coisas que apareciam em todos os portais de notícias, puto, xingando Deus e o mundo, e revoltado, e querendo saber. Mas eu ficava, sei lá, aquilo ainda não estava na minha cabeça real, ou não tinha lido histórias o suficiente sobre as pessoas, não sei, tinha um incômodo de que, cara, eu preciso ir lá ver, eu preciso ir lá fazer alguma coisa. E eu fui direto no ponto, não no ponto zero do acidente, né, que é onde a barragem quebrou, mas no ponto um, que é o distrito que foi atingido primeiro, que foi Bento Rodrigues. Quando eu fui, já estava cercado, e tinha seguranças da mineradora que colocaram para impedir as pessoas de entrar, só que eu dei sorte. Eu fui no dia 5 de manhã, que foi quando completou um mês, e o chão estava mais estável, foi o primeiro dia que os bombeiros permitiram aos moradores tentar ir até onde eram as suas casas para ver se sobrou alguma coisa, andar por ali para resgatar alguma coisa. Então eu tive liberdade para andar no que sobrou, né, nos destroços, para ver, para fotografar, para tentar contar essa história visualmente, e também tive a chance de andar junto com alguns moradores e conversar, e entender como eles estavam naquela época, né. Tinha muita dor ainda, muita desesperança do tipo, cara, vivi aqui a vida inteira, não sei o que eu faço, muita dor por terem perdido os amigos, assim. E teve embaixo do Andu uma coisa que me marcou muito, com pescadores. Um foi um pescador que era o chefe, assim, era o líder da colônia de pesca da cidade. Ele, cara, ele estava trabalhando para retirar o lixo do rio. O prefeito tinha dado um jeito de, em vez de se abastecer pela água do rio Doce, estava se abastecendo pela água do rio Guandu. Ele estava ajudando a tirar lixo e coisas que estavam ali. E isso tudo, ele falou sem derramar uma lágrima. A hora que ele se emocionou, foi a hora que a gente perguntou, e seus filhos? Cara, ele tem um filho de 18, ele é pescador. O pai dele era pescador. A mulher dele também sobreviveu da pesca. O filho de 18 anos ia pescar junto com ele, ele queria que virasse pescador. Ele tinha um filho de 10. E ele se emocionou quando ele falou, cara, diz que a gente não vai poder pescar pelos próximos 20 anos. Pelo menos 10, provavelmente 20. Meus filhos não vão ser pescadores. Eu não tenho como passar isso. Como é que eu vou ensinar alguém a ser pescador, que é a única coisa que eu sei fazer, se eu não tenho rio? E dava pra sentir, tipo... Eu não sabia, sabe? Não tinha uma resposta pra dar pro cara. Uma das principais fontes da economia local, ou seja, muito provavelmente ele vai ter que mandar os filhos pra trabalhar em outro lugar, estudar fora, ou mudar da cidade pra outra cidade que vive de outra coisa. E ele tava perdido. Não sabia o que fazer, cara. E eu acho isso muito louco, né? Porque é muito uma noção do masculino de passar pra frente o que se sabe, de ensinar o modo de vida. E isso foi negado. Foi negado. Você negou o modo de vida. E pra mim... Eu me acabei de chorar 500 vezes no percurso, assim. Então, tem várias coisas que acabam sendo revisitadas nesse processo. Eu acho que é muito louco. Tanto que é olhar pros outros, é fotografar os outros, mas também é olhar pra si. Quando eu voltei pra São Paulo, eu fiquei muito revoltado de... Milhões de pessoas afetadas, né? Considerando quem sobrevivia da água no Rio e tal. E o resto da minha vida é normal, sabe? Eu me senti um babaca. Caralho, velho. Tem, tipo... Tem gente que perdeu gente. Gente que tá sem água. Gente que tá sem tudo. E eu tô aqui, indo no boteco, comendo. Tipo, já fotografei, já contei. Sabe? Muito estranho. É difícil, assim. Então, tem que ser uma coisa constante, né? Porque, óbvio, é legal ter conforto. É legal conseguir ter uma boa vida. Mas também, quando você se coloca nessa situação de conversar e ver... E, às vezes, passar dias hospedado na casa de pessoas que não têm isso... Você sempre volta se questionando, sabe? Será que você precisa ter isso tudo que tem aqui? Será que eu preciso ter esse tanto de livro? Será que é com isso que eu preciso gastar meu dinheiro? Sei lá. Ao mesmo tempo... E eu acho que a Mariana é até um bom exemplo... Se não existirem fotos daquilo, se não existirem vídeos daquilo... Toda indústria que tá por trás, que tá tentando não pagar as coisas... Que tá tentando fingir que foi menor do que foi... Que tá tentando continuar ganhando lucro por aí... Vai conseguir, cara. Eles estão investindo milhões pra calar uma tragédia. Se não tiver um esforço mínimo do outro lado... De continuar colocando essa tragédia... Que é um crime... Até o próprio uso da palavra tragédia já é complicado. Se você não continuar colocando esse crime exposto... Cara, essa conversa para. E se essa conversa para... As vítimas não são ressarcidas... O meio ambiente não é recuperado em nenhuma instância... Então... Eu acho muito complicado... Eu entendo as críticas que existem ao fotodocumentarismo e ao fotojornalismo... Em relação a... Fotografa ou não fotografa ou coisas do tipo... E o que eu faço é... Eu tento... Obedecer minhas sensações. Eu preciso fotografar isso? Preciso. Porque se eu tô falando sobre as mazelas de alguém que foi atingido... Se eu só escrever... E não tiver nenhuma imagem disso... Tem menos força. Cara, e eu acho que é... Sei lá... Eu não consigo pensar numa função mais nobre para o jornalismo e para a fotografia... Nesse tipo de situação... Que é continuar suscitando diálogo. Continuar suscitando críticas, questões... Sei lá... É o jeito que eu arrumei para contribuir. Eu não consigo... Não sou biólogo para ajudar na recuperação das coisas e tal... Mas... Fotografar e ouvir as histórias para depois contar... Eu consigo. Então, é o meu jeito, assim.